Alguém me leva a insegurança, alguém me leva a hesitação Alguém me leva a arrogância, que mascara o coração Alguém me leva esta crença, tão tão desatualizada Leva por favor este medo, que esconde a força desmesurada Porque eu só me quero divertir, fazer o que vim cá fazer Abrir os braços e sorrir, fazer os sonhos acontecer Tenho uma ideia que vou seguir, um ideal para me guiar Sei o que me faz feliz, isso basta para me orientar Para me amar, para te ajudar, para relaxar Alguém me leva este crítico, que me atrapalha a cabeça Diz que não sou suficiente, está com dúvidas que eu mereça Alguém me muda o paradigma, do tempo do arco da velha Se sou o sol da minha vida, porquê fingir ser só centelha Porque eu só me quero divertir, fazer o que vim cá fazer Abrir os braços e sorrir, fazer os sonhos acontecer Tenho uma ideia que vou seguir, um ideal para me guiar Sei o que me faz feliz, isso basta para me orientar Para me amar, para te ajudar, para relaxar O que eu faço feliz, isso basta para me ouvir Para te ajudar, te ajudar, para te ajudar, para te ajudar Obrigado.